Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Kitu na área trazendo mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo pra mim mais que especial, porque eu vou te contar, viu? Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse vídeo a esse canal, o prazer, DJ Kitu, seja bem-vindo aqui a gente fala sobre o universo DJ edição de áudio, foto, vídeo, internet, dica, VST tem muita coisa aí, dá um confere em todo o canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguns vídeos e só lembrando, se inscreva no canal ative o sininho de notificação que é muito importante pra você não perder nenhum próximo vídeo e de costume, tá passando o meu Instagram na tela dá um confere, dá essa moral, segue a gente lá, beleza? Rapaziada, é o seguinte no último domingo agora passado, dia 22 de maio de 2022 foi comemorado o aniversário do meu brother Evandro, tá? O que é que isso tem de especial? Porque nesse mesmo dia, juntamente com o aniversário dele foi feita uma super festa o primeiro paredão oficial dos bailes e quando eu falo paredão eu vou deixar a foto passando pra você entender mais ou menos o que eu tô falando o primeiro paredão oficial dos bailes uma super festa não só a foto eu vou deixar também alguns videozinhos passando infelizmente eu vou ter que tirar o áudio, tá? até porque o celular não conseguiu gravar direito o áudio não, viu? só falando aí tamanho e potência desse paredão de som então eu vou deixar passando alguns videozinhos deixar passando algumas fotos pra você sentir o drama do que foi realizada essa festa linda uma festa maravilhosa que eu, graças ao Evandro e graças aos meus muitos amigos DJs eu tive a honra de estar tocando mostrando um pouquinho do meu trabalho então nesse vídeo também eu quero diretamente agradecer um por um, tá? que contribuiu para que eu fosse para que eu tocasse e para que eu, é... sinceramente, não tem nem... a gente fica sem palavras, né? primeiro paredão dos bailes é só isso que vem na minha cabeça mas, voltando e falando sério nesse vídeo eu quero diretamente agradecer a todos os meus amigos DJs, MCs, cantores, produtores donos de equipe de som que estiveram lá eu não vou falar nome porque eu tenho certeza que eu vou esquecer alguns nomes a gente fica com a memória fraca, né? se tem covid é terrível então, eu não vou citar nomes mas eu queria agradecer um por um, tá? que contribuiu para que essa festa fosse realizada e também contribuiu para que eu pudesse mostrar o meu trabalho lá nessa super festa que sem comentários marcou minha vida, tá? só isso que eu posso dizer já participei de muitas mas essa eu acho que teve um gostinho especial talvez porque muito tempo não tinha festa alguma coisa assim mas quando voltou já voltou com o paredão e eu vou te falar, viu? imaginei que eu estava eu estava na Furacão 2000 só para você saber a quantidade de som que estava lá uma super festa quem não foi perdeu eu posso afirmar isso sou suspeito para falar? mas quem não foi perdeu e perdeu e não tem jeito perdeu, perdeu então, rapaziada esse vídeo é só um vídeo de agradecimento é um vídeo também de divulgação para você ver como é que esse evento foi bem organizado bem realizado parabéns Evandro parabéns todos os envolvidos aí parabéns todos os DJs que tocaram que dançaram lá os dançarinos também não vou falar nome de grupos aqui de dança num próximo vídeo eu falo escrevo tudo certinho para não cometer agafe o erro de esquecer de alguém tá? seria muito injusto então um abraço forte a todo mundo que participou sem demagogia quem me conhece sabe meu muito obrigado a cada um que contribuiu participou direta ou indiretamente tracinho eu posso falar que a festa foi linda foi maravilhosa de 1 a 10 nota 12 tá? sensacional festa top festa mil sem palavras não tem muito o que ficar falando qualquer adjetivo vai ser redundância é só você ver as fotos que estão passando aí os vídeos passando e tire as suas conclusões então é um vídeo de agradecimento ah e só lembrando antes do vídeo acabar dia 28 agora de maio eu vou deixar o banner na tela aí tem DJ Ketut ao vivo e DJ Gerson também lá no programa só mix virando todas ao vivão pra rapaziada eu vou tá tocando no vinil não tem conversa fiada ao vivão a cores entra lá participa interage com a gente que é muito legal e se inscreve também no programa DJ Valmir só mix beleza? então é isso um grande e forte abraço festa linda paredão dos bailes o primeiro de muitos pode ter certeza disso vamos que vamos tamo junto qualquer coisa deixa nos comentários aí que eu tô lendo e vamos pra cima valeu demais Deus abençoe valeu tchau 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 tchau